Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online. Sucesso dos amigos gente aqui na Amaral TV com o programa Tanha Cabral hoje apresentado por o poeta Carlos Araújo e aqui com todas essas garotas aqui a turma da Steph direto do Paraguai para o Brasil e o mundo gente é uma honra realmente estar aqui com vocês aqui participando dessa festa maravilhosa e canta e canta para o Brasil e o mundo aí gente. Toda produzida perfeitinha no Photoshop me realizo e abalo por inteira no hashtag Passo de atenção no guiço na escola, no shopping, na rua e na balada No clique surtou por inteira no Instagram Passo de tudo começa ao fim Quem curte dança aí Sou menina Instagram e a cada selfie milhões de curtições Ô 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 Nas redes sociais, meu amor Toda produzida, perfeitinha No photoshop Me realizo e abalo por inteira No hashtag Parto dia pensando nisso Na escola, no shopping Na rua e na balada Num clique Surto por inteira No Instagram Pausando do começo ao fim Quem curte dança aí Sou menina Instagram E a cada selfie Milhões de curtições Oh 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 Curte nas redes sociais, meu amor Na palma da mão Com o Estefano e sua turma Clica, clica no Instagram Vamos alacrar geral Sou menina Instagram Curte nas redes sociais, meu amor Está no ar mais um programa Com o índice de qualidade Amaral TV Online Ser criança, poder contemplar O universo diferente do que aí está É soltar a voz com emoção Tansando e curtindo essa canção Ser criança, poder contemplar O universo diferente do que aí está É soltar a voz com emoção Dançando e curtindo essa canção Todos juntos numa sua sintonia Se descontraia com alegria Vem sorrir, vem cantar No balanço desse ritmo Vem dançar, pule agita Sem parar Vem pra pista, vão agitar Ser criança, poder contemplar O universo diferente do que aí está É soltar a voz com emoção Dançando e curtindo essa canção Ser criança, poder contemplar Ser criança, poder contemplar O universo diferente do que aí está É soltar a voz com emoção Dançando e curtindo essa canção É um sorriso, espalhe no ar A alegria que vem contagiar Todos juntos na mesma emoção Entra na roda, entra em agitação Amar ao TV, a qualidade que você vê Ser criança, poder contemplar O universo diferente do que aí está É soltar a voz com emoção Dançando e curtindo essa canção Ser criança, poder contemplar O universo diferente do que aí está É soltar a voz com emoção Dançando e curtindo essa canção Todos juntos numa só sintonia Se descontraia com alegria É um sorriso, espalhe no ar A alegria que vai contagiar Todos juntos na mesma emoção Entra na roda, entra em agitação Amar ao TV, a qualidade que você vê E como a gente nessa emoção Soltar a voz do coração Na melodia dessa canção Entra no ritmo com animação Cantando palmas Cantando palmas, levantando as mãos Todos juntos na mesma emoção Com essa turma ninguém vai parar De dançar, pular e cantar Pura dança e cantar sem parar Vem com a lente nessa emoção Vem com a lente nessa emoção Soltar a voz do coração Na melodia dessa canção Entra no ritmo com animação É tão bonito, é tão sensacional Curtir a vida de maneira legal Com forte brilha Com forte brilha e esforça o seu olhar E a alegria que não quer parar Vem com a lente nessa emoção Vem com a lente nessa emoção Vamos sorrir Vamos sorrir, vamos compartilhar Vamos sorrir, vamos compartilhar Toda essa alegria que vem quando é dia É do balanço dessa emoção Que brota no fundo do coração Vem com a lente nessa emoção Soltar a voz do coração Na melodia dessa canção Entra no ritmo com animação Vem com a lente nessa emoção Soltar a voz do coração Na melodia dessa canção Entra no ritmo com animação É do balanço dessa emoção É do balanço dessa emoção É do balanço dessa emoção Que brota no fundo do coração Oi, dá uma paradinha aí Sucesso dos amigos Então, o responsável por favor Vem aqui pra falar o telefone de show Dessas garotadas lindas, maravilhosas aqui Que tá... Pessoal te conhecer aqui Meninas bonitas Hoje aqui na Amaral TV, hein? Enfeitado, tudo bonito Boa tarde, pessoal Bem pertinho do microfone, por favor Eu sou Alfredo Duarte Sou pai da Estefani E também pai adotivo Dessas meninas lindas aí Temos aqui cantando pra todo mundo A turma da Estefani São sete meninas cantoras São da cidade de Pedro Juan Caballero Paraguai Fronteira com Ponta Por nada, Mato Grosso do Sul E já são muito conhecidas Em todo Mato Grosso do Sul E agora Vieram fazer um turnê em São Paulo Todo mês de Julho E O primeiro programa dela agora é Amaral TV E Temos um número de contatos E o pessoal quer conhecer melhor as meninas Pode entrar em contato com 595 983 338 018 É Escuta o prefixo 595 Que é do Paraguai Prefixo 595 Que é do Paraguai Do Paraguai Depois vem 983 983 338 338 É isso? Sim, 018 018 Exato Então o pessoal que está assistindo aí Olha, é simples e fácil, hein? Vamos repetir mais uma vez Para a gente trazer essas meninas Em vários shows aqui no Brasil, não é? Vamos lá Prefixo 595 595 983 983 338 338 018 018 018 Você que está assistindo a gente Que faz shows e eventos em todo o Brasil Está aí as meninas bonitas, né? E dá uma chance, né? Para a juventude, né? Nós já estamos passando E esse é o pessoal que vai ficar aqui Depois da gente, né? E o grupo... Escuta Só uma pergunta, viu? Me desculpa o apresentador aí Como é que você montou esse grupo? Como é que foi? Como é que foi o começo dessa coisa? E foi uma coisa que Não foi planejado Stephanie E outras meninas que estão aqui Participaram de um programa Lá na fronteira Canta fronteira Depois Stephanie ganhou um convite Para fazer um programa de TV De promoção de calor Num canal de TV Na nossa cidade E aí surgiu a ideia Stephanie Duarte Show O nome do programa dela E aí tivemos a ideia De criar um grupo para ela E foi chamado La Turma de Stephanie E são meninas A mais nova tem 10 anos Depois tem 12 e 13 anos Todos são da mesma idade praticamente E quando esse programa Pode passar pela Baral TV? Vamos fazer uns negócios por aí, hein? Eu gostei Porque na minha vida toda Trabalhei com jovens, crianças, né? Hoje já estão de sucesso aí no Brasil Então eu gosto muito do trabalho com jovem Porque nós precisamos abrir espaço para os jovens Os canais grandes, vamos dizer assim Não abrem espaço para criança Aqui nós tínhamos 22 programas infantis Que a Record e a SBT levou tudo embora Quando começa a fazer sucesso aqui Pode ter certeza Record, SBT A Globo só levou uma criança E o resto foi tudo SBT e Record, né? Então eu acho que essas meninas também merecem aí O seu grupo, né? Merece uma porta a mais aberta Quem que é a Stephanie aí? A Stephanie E fala o nome de cada uma delas Apresenta pra gente aí pro pessoal do Brasil E também lá, tá todo mundo assistindo Vocês avisaram o papai e a mamãe e a família pra assistir? Todo mundo? Falaram AmaralTV.com.br? Sim Então tá bom Então manda um abraço mesmo A pessoa que tá assistindo ao vivo Estamos ao vivo Vou apresentar uma por uma É... É... Érica Érica... Ô cara, fica de lado pra sair da frente as crianças Vamos lá Érica é a primeira menina ali Érica a segunda A segunda é Denise Como? Denise Depois tem a Rosalia Tem a Stephanie Tem Evelyn Emily E Catherine Legal, muito bom Tem uma pequenininha no meio ali, ó Do meu tamanho Eu falo que eu sou pequenininho Menor que eu É anão Essa é só... Sou... Sou tamanho que é pequeno Não, mas o tamanho não quer dizer nada Se fosse assim eu não tinha nada Olha o meu tamanho Eu sou do tamanho dela Olha a menorzinha aí, ó São todas maiores que eu Bom, mais uma vez o telefone Porque o telefone é muito importante Pra quem está assistindo o programa Queria comentar que elas cantam música em português, espanhol E também cantam música em guaraní Que é nosso idioma... Mas tem aqui, tem aqui na Naná E vamos procurar E... Elas gravaram já o primeiro CD Faz um ano Aqui em São Paulo no estúdio gravo disco Foi gravado o primeiro CD Em música espanhola e em português Legal, muito bom Muito bom Eu acho que merece um espaço E outras TVs Caron, conversa com ele agora, Caron Eu tomei um pouco o seu espaço aí Então eu agradeço aqui a sua participação Fico muito honrado De trazer essa garotada toda aqui Pra dar esse show que elas estão dando aqui E isso realmente é um incentivo para o jovem, né? Queria eu ter tido essa oportunidade quando eu era jovem Que aí eu já tava... Eu comecei... Já agora, garotada Eu comecei já depois de velho, mas... Sou compositor E depois dos 50 eu resolvi Tirar... Tirar tudo que tava empoeirado E jogar no ventilador para o mundo aí E... Apresento um programa também E também gravei um CD E ver essa garotada toda linda, maravilhosa Se começando cedo assim Isso é maravilhoso É combustível Para todas elas aí Vocês... Continue assim Continue com essa garra Todas que vocês têm aí Que vocês vão longe, garota Muito obrigada E vamos fazer o show Que vocês merecem E o Brasil e o mundo aí Vamos lá? Amaral TV Do Brasil para o mundo Amaral TV A qualidade que você vê Baila, baila, baila com a gente Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Baila, baila, baila com a gente Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Agacha! Levanta o tempo, extravozando Solte a voz e cante Bailando esse ritmo é demais Como contagiar Agacha! Levanta o tempo, extravozando Solte a voz e cante Bailando esse ritmo é demais Como contagiar Baila, baila, baila com a gente Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Todos com a gente vamos bailar Todos juntos não podemos parar Dance, dance, dance com a gente Todos com a gente vamos bailar Todos juntos não podemos parar Dance, dance, dance com a gente Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Não tem como não participar Em direção da vida se alegrar Que a alegria esteja dentro de você Não tem como não participar Em direção da vida se alegrar Que a alegria esteja dentro de você Baila, baila, baila com a gente Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Baila, 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 baila com a gente Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Baila, baila, baila com a gente Baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança Baila, baila, baila com a gente, baila, baila, baila com a gente Vem com tudo e se solte nessa dança 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 Está no ar mais um programa com o índice de qualidade Amaral TV Online Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Sorria, dê um abraço, dê um aperto de mão Sinta felicidade no seu coração Poliquita, sorte e toda emoção Com essa turma que é uma grande explosão Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Ninguém fica parado, pois é contagiante Toda essa alegria que envia é constante Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Ninguém fica parado, pois é contagiante Toda essa alegria que envia é constante Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Vem com a gente nessa emoção Deixa a alegria tomar conta do seu coração Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Canta e dança, gida com a gente Com a turma da Stephanie do Art Show Canta e dança, gida com a gente Com a nossa turma que chegou Deixa a alegria tomar conta do seu coração Continua com a turma da Estefan. Senta aqui neste banco, perto de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para rolar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quente e a frio você não agasalhou. Pedi para não levantar, falsos testemunhos você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você abasou. Meu pai te deu inteligência, para salvar vidas você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se governou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou, foi para levar a paz e a esperança. Não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos atuais. Agora que está acabado o Brasil, por ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um lão de areia frente ao oceano. Se o outro fala o mal, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a letra vencerou. A mim você não conta com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo. O Filho de Deus. Mais 595-983-338-018 Mais 595-983-338-018 E vocês vão estar aonde daqui a pouco? Daqui a pouco a gente vai estar no programa da Maísa, Raul Gil e Eliana. Então, que todos, gente, assistem a todos esses programas aí, que essa garotada aí vão estar aí se disputando para o Brasil e o mundo, cantando e encantando aí. Canta e encanta aí, garotada. Amaral TV. A qualidade que você vê. 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 Eu vou ser fãs, amor e fãs, amor e fãs. E, desde o momento em que te vi, eu te vi, eu te fiz minha vida e meu amor intero, e eu vivo só, só para ti. A qualidade que você vê. Eres lo que sempre soñé Te amo, te amo, te amo Mas não te posso querer Amaral TV, a qualidade que você vê É tanto lo que te amo Eres lo que sempre soñé Te amo, te amo, te amo E sempre te amarei Mas não te posso querer Sem pedir-me nada Te llevas todo Se te llevas todo Lo mejor de mí Este amor por ti Nadie me lo quita Porque vivo solo Solo para ti É tanto lo que te amo Te amo Eres lo que sempre soñé Te amo, te amo, te amo, te amo E sempre te amarei Mas não te posso querer Este amor por ti Nadie me lo quita Porque vivo solo Solo para ti Amaral TV A qualidade que você vê Quero conhecer Al de camiseta blanca Também nos hermanos de alador Queremos conocer Al de pata no paquero Também al que usa Su sombra no velado Queremos conocer Al de camiseta blanca Também nos hermanos bailados Ai, mire como bailan Los hijos de ese pantaleón Ai, mire como bailan Los hijos de ese pantaleón Esos muchachos Como me gustan Los cuatro bailan Besaros son Como me gustan Me tienen loca Los hijos de ese pantaleón Estos muchachos Como nos gustan Los cuatro tienen Buen corazón Como nos gustan Nos tienen loca Los hijos de ese pantaleón Ai, mire como bailan Los hijos de ese pantaleón Ai, mire como bailan Los hijos de ese pantaleón Hey tú, tú sabes quiénes son Igual que a nosotras Les gusta el vacilón No son hijos de la calle Ni son maleducados Los cuatro son los hijos de pantaleón Deja decirte que el de pantalón vaquero Le gusta bailar con un sabroso meneo Tipi tipitín Tipi tipitón Él hace latir Mi corazón El que usa el sombrero El mal chaparrito Le gusta bailar Pero bien pegadito Si bailo con él Y él se me arrima No se lo caeré Porque él me fascina Quiero bailar Quiero bailar con él Que me encanta Que va a posever Con camiseta blanca Que baile conmigo Y media cositas Y que me lleve Muy apretadita Me gusta bailar Por eso les digo Que el más bailador Que baile conmigo Después de ese baile Habrá un buen adiós Alineo con los hijos Del pantaleón Ai, mire como bailan Los hijos de ese pantaleón Ai, mire como bailan Los hijos de pantaleón Ai, mire como bailan Los hijos de pantaleón Ai, mire como bailan Los hijos de pantaleón Amaral TV, a qualidade que você vê 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 Para alcanzar tus sabores, dime que voy a hacer Donde se encuentra la llave que abre tu corazón Te quiero mucho, mi corazón vive por tu amor Te quiero mucho, te quiero mucho, que voy a hacer Te quiero mucho, corazón mío, que voy a hacer Sucesso dos amigos, gente, vocês estão dando um show aqui na Amaral TV Mais uma vez o telefone para show Mais 595-983-338-018 E fala mais uma vez onde que vocês estão, que é para os nossos amigos aí Divide o prefixo, fala prefixo tal, porque senão a pessoa não vai entender É o prefixo Fala o prefixo tal e o telefone tal, fala lá Mais 595 é o prefixo 983-338-018 é o número, telefone Isso, fala mais uma vez onde que vocês vão estar, que é para o povo Bem devagarinho para o pessoal poder marcar num papel Bem, né Vocês estão assistindo aí, gente, olha, é simples e fácil É só você colocar num papelzinho Uma caneta, deixa eu baixar que está subiando aí, espera aí Viu? É só, vocês estão assistindo a gente aí, ó Em qualquer parte do mundo Pegue um papel, uma caneta e vamos escrevendo O prefixo é Mais 595 Vamos repetir o prefixo Mais 595 E o telefone? 983-338-018 Legal, tomara que todo mundo marcou num papelzinho lá E aqueles que não conseguiram, é fácil Daqui à tarde, amanhã cedo, vai já estar no YouTube também É só puxar no YouTube, né? Programa Amaral TV, programa Encontro de Amigos, é isso, né? Sucesso dos Amigos Sucesso dos Amigos E vai estar lá É só chegar, escutar direitinho Marcar no papel e contratar essas meninas lindas aí Isso Fala mais uma vez onde é que vocês vão estar Que é para o pessoal ficar ligado, né? Nós vamos estar em muitos programas E um desses vão ser na SBT Raul Gil Eliana E o programa da Maísa Que maravilha, então Faz mais o show de vocês aí Cantem, cantem aí para o Brasil e o mundo Amaral TV A qualidade que você vê E vem, acércate um pouquinho mais Me domina, me trastona o sentido Me da amor que por ti siento Ven, que eu quero estar contigo Ya me moro por mirarte aqui a mi lado E llenarte con mis besos Tres Son tres esos motivos Que me obligue, que me pide, que me exigen A traerte aqui conmigo Uno Que de ti me he enamorado Yo no sé lo que me has dado Que estar solo a tu lado Dos Porque siento que mi vida Ya no sigue siendo mía Porque tú me la has robado Y tres Porque quiero que tú apagues Este fuego que está ardiendo Que tú mismo has encendido Dentro de mi corazón Música 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 Ay, 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 ay Chiquitito ven, chiquitito ven, ven Ves, son tres esos motivos Que me pide, que me obligue, que me exigen A traerte aqui conmigo Uno Que de ti me he enamorado Yo no sé lo que me has dado Que estar solo a tu lado Dos Porque siento que mi vida Ya no sigue siendo mía Porque tú me la has robado Y tres Porque quiero que tú apagues Este fuego que está ardiendo Que tú mismo has encendido Dentro de mi corazón Música Música Sucesso dos amigos Com a Tranha Cabral Vamos cerrar o programa agora Mas eu quero agradecer a minha amiga Tranha Cabral por essa oportunidade A nossa princesinha da selva de pedra Que nem nós Costumamos falar E vamos encerrar O programa agora Com essa garotada toda Cantando aqui A turma da Steph Vamos lá Canta Amaral TV A qualidade que você vê Sucesso dos amigos Música Cuando vas por la playa Pisando en la arena ardiente Quando vas por la playa Pisando en la arena ardiente Quisiera probar tus labios Sentir tu corpo caliente Diciendo que vino al mundo Nada más para quererte Música Quisiera probar tus labios 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 Quero ver as estrelas, em estes ojitos claros Quero ver as estrelas, em estes ojitos claros E eu por amor suspiro, por cama vivo soñando E com os seus ojitos claros, não vejo que me estás matando Tu mirada coqueta, meu coração me tortura Tu mirada coqueta, meu coração me tortura E depois a mamá me diz, por que tens calenturas? De as estrelas, em estes ojitos claros, mamá amou com loucura Qual será a minha fortuna? Le pergunta a uma gitana Qual será a minha fortuna? Le pergunta a uma gitana E me contestou dizendo, querendo com toda a alma Que a seta acabada entrou, que trai minha enamorada Sucesso dos amigos, agora vamos encerrar o programa aí Já encerrou já, né? Olha a hora que ele terminava, ele encerrava Obrigado 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 Obrigado